Uma parceria entre o Hospital de Clínicas e o Grupo PFD pretende ampliar ações de prevenção ao câncer. Parte da receita obtida com a vinda de uma nova marca de azeite lançada pela empresa será destinada à realização de testes genéticos por pacientes do SUS. A parceria entre o hospital e a empresa foi comemorada num jantar comandado por um mestre da culinária. Com pratos criados pelo chefe do Copacabana Palace, David Mansu, os convidados puderam degustar o novo azeite. O objetivo foi incentivar a compra do produto, que terá parte do lucro revertido para o setor de oncogenética do Clínicas. Nós vamos beneficiar mulheres e homens que têm risco de câncer hereditário e que são atendidos no SUS. Então, hoje em dia, no SUS, nós temos equipes multidisciplinares que atendem essas famílias, com médicos geneticistas, oncologistas, cirurgiões e psicólogos. Mas, muitas vezes, a gente precisa fazer um teste genético para ver se elas têm uma predisposição hereditária. E esse teste não está disponível para as pacientes do SUS ainda. Então, se faz toda a avaliação, mas no momento de fazer o teste, as pacientes não têm acesso. Só com a venda do primeiro lote, a expectativa é de beneficiar mais de 10 pacientes. Essa parceria nasceu para ficar e, depois do outubro rosa, a gente pretende fazer o novembro azul, que é do câncer de próstata, porque também pais passam para as mulheres câncer de mama. Então, é toda uma iniciativa de educação e de parceria. E nós teremos também ações em dezembro, janeiro e fevereiro, em março, mês da mulher. Então, é uma parceria que veio para ficar. Hoje, o Hospital de Clínicas atende por mês cerca de 30 pacientes encaminhados pelo SUS para análise dos genes que podem revelar uma predisposição genética ao câncer.